Fala gurizada, tudo certo? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como a gente consegue evitar, ou até, sei lá, não sei se a gente vai conseguir evitar o problema crônico, mas assim, postergar bastante ele. Bom, pra quem acompanha os vídeos aqui, ou pra quem tem street triple, tá ligado que tem um problema crônico que acontece nelas, que é quebrar os parafusos do quadro. Esses parafusos, principalmente esse cara aqui e esse cara aqui, eles quebram, eles perdem a cabeça lá do outro lado, né? E aí o que que acontece? Se tu anda sem esses parafusos aqui, ele é o parafuso de fixação do motor no quadro, né? Se tu anda sem esses parafusos, começa a trabalhar o quadro e geralmente ele quebra aqui nessa nessa solda, né? Tanto de um lado quanto do outro. E aí, cara, o mais louco é o seguinte, o que que acontece, né? Esse quadro dessa moto, ela, na street triple, esse quadro é usado na Daytona, na 765RS, na 765S. Bom, todas as street triple utilizam esse quadro. As Daytona utilizam esse quadro, mas eu vejo, e também já vi no vídeo do Madeira, que a maior recorrência é na 675, não sei dizer o porquê. Mas aí o que que acontece? Geralmente, a galera vai, troca o parafuso, né? Compra um parafuso novo na concessionária, dá o torque e continua usando. Provavelmente, vai quebrar de novo. Foi o meu caso. Quem acompanha aí o canal, né? Viu que uns 6 meses atrás eu postei um vídeo mostrando e falando sobre esse problema crônico. E aí agora aconteceu de novo. Mais ou menos uns 7 meses depois de ter quebrado o parafuso. Aí, cara, o que que acontece? Eu ia mandar fazer um parafuso. Ia mandar fazer um parafuso do material melhor. Só que aí eu fui ver, o material já é bom. Se eu não me engano, ele é um aço inox de ótima qualidade. Então, assim, o problema não é o parafuso ser ruim. O parafuso é bom. Esse eixo aqui, né? Eles são de ótima qualidade. Afinal, pô, é triunfo, né, cara? Ele é um parafuso de boa qualidade. Olha o que acontece aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o parafuso. Aqui é a parte da rosca. Aqui é onde a cabeça quebrou, ó. A marca da... Se eu pegar bem na câmera. Aí ele quebra aqui na cabeça. Então, cara, eu comecei a estudar pra ver ali, comecei a pesquisar o que que poderia acontecer. Pra causar isso, né? E, bom, começa que a gente tem aqui no Brasil umas estradas muito... Não só estradas, né? As ruas são muito esburacadas. Tem muito desnível e tal. Isso pode ajudar. O... A tripidação do motor também, né? A vibração do motor pode ajudar. Mas tem uma coisa bem específica que eu vi que na minha tava fora do recomendado. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí eu vi que talvez pudesse ser um outro problema. Não um parafuso. O que que acontece? Primeiro, aqui, ó. Tanto nesse cara aqui, quanto nesse cara aqui. Deixa eu até ver se nesse aqui também... Tá. Nesse aqui não parece ter. Mas, aqui tem o parafuso, aqui tem a porca, tem o quadro e por trás tem um espaçador. Mais ou menos desse tamanho assim, ó. Vai um espaçador ali. E aí o parafuso, ele passa dentro do quadro, dentro desse espaçador, dentro do motor, sai lá do outro lado no quadro também. O que que acontece? Esse espaçador, no caso da minha moto, ele tava completamente solto. No intervalo entre o quadro, o motor, ele tava completamente solto. Porém, tanto aqui, quanto aqui, no quadro, o quadro tem rosca. E entra um regulador, entra um cara que regula a folga entre o espaçador e o quadro. Então, assim, é uma... Eu vou botar uma foto aí pra vocês verem. Tem uma cabeça específica que seria parecida com uma chave... Na verdade, é parecida com aquelas... Que é esse parafuso que precisa de chave castelo. Mas, na verdade, não é castelo. Eu vou deixar a foto da chave específica. Que o que que acontece? Tu... Sem o parafuso e sem o eixo, tu regula a folga desse espaçador. Então, tu vem com essa chave específica, regula e dá um torque específico. Então, tem um torque específico no regulador aqui dentro. O que que eu desconfio que aconteça, que seja o motivo de acontecer tanto problema, como foi o caso da minha? Cara, a gente sabe que aqui no Brasil é um pouco complicado de tu fazer a revisão sempre na concessionária. E muitas vezes, a maioria das vezes, quando tu vai no mecânico, quanto muito o cara usa um torquímetro pra apertar os parafusos da moto, né? Mas eu acho que nem é esse o problema, o problema não é torque. O problema que eu acho que acontece aqui é o seguinte. Como os mecânicos ou não utilizam o torquímetro, ou não tem o conhecimento que tem essa regulagem do espaçador ali, os caras simplesmente não regulam. E aí, o que que acontece? Quando quebra, vai lá, troca o parafuso, bota o parafuso ali novo, dá o torque específico. Mas o espaçador, ele não tá regulado. O que que acontece? Fica com o jogo ali, o parafuso não fica completamente firme, né? Porque o espaçador tá solto. E aí, acaba que com a vibração, ele volta a afrouxar, o parafuso volta a trabalhar e o parafuso quebra. Então, uma coisa que eu fiz foi o seguinte. Eu levei na concessionária, levei a moto na concessionária. Lá, eles cobram uma hora de trabalho pra... Enfim, só pra botar o parafuso no lugar e dar o torque específico. Só que aí, o que que acontece, né? Eu levei pros caras fazerem. Quando ele me falou o valor, eu fiquei meio... Meio puto assim, porque tipo, pô... Ele me cobrou, na verdade, meia hora, que seria 125 reais. Uma hora completa seria 250. E aí, quando ele me cobrou, eu fiquei meio puto. Pô, o cara vai me cobrar 125 reais só pra botar o parafuso ali e dar o torque. Só que, na verdade, o que que acontece? O que que eles fizeram, que daí foi o... O que, na verdade, faria a diferença pra esse parafuso não voltar a quebrar. Cara, eles revisaram o torque de todos os parafusos de fixação. Tem um aqui. Se eu não me engano, tem outro na frente. Agora eu não vou lembrar. Ou é pra... Aqui, ó. Tem um aqui. Tem esse parafuso aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. São esses quatro pontos de fixação no quadro, né? Eles revisam o torque de todos os parafusos, eles revisam a folga desse espaçador aqui e refazem o torque certinho de todos os parafusos. Então, uma coisa que eu vi é o seguinte, que eles me falaram lá. Cara, quando o parafuso quebrar, provavelmente o que tá acontecendo é o seguinte. Ou os espaçadores estão fora do lugar, ou o torque dos outros parafusos de fixação no motor não estão no valor adequado. Então, toda vez que quebrar o parafuso, o que tem que ser feito é revisar todo o torque dos parafusos e os espaçadores. Uma coisa que pode acontecer também é esse cara aqui. Ele quebrar no meio, não sair pra fora e tu achar que ele tá no lugar. E aí, tu só vai descobrir isso quando tu for dar o torque. Que daí tu não vai conseguir dar o torque nele porque ele vai girar, né? Então, assim, às vezes esse cara aqui quebra e tu nem sabe. E aí o motor também tá trabalhando aqui no quadro e forçando o outro parafuso de fixação. Esses aqui, ó, eles não quebram porque são parafusos mesmo. Eles são mais ou menos desse tamanho aqui. Já esses dois aqui, eles são eixos, assim, ó. São eixos que passam no meio do motor inteiro. Eles cruzam de lado a lado o quadro, né? Aqui não. Aqui é um parafuso que vai até só aqui um pedaço. Aqui também. Lá do outro lado é a mesma coisa. Então, basicamente, pra isso não acontecer mais, pra esse problema não ocorrer mais na tua moto, quando esse parafuso quebrar, a atenção que tu tem que dar é nos espaçadores, nessa chave específica que tem aqui, que é o regulador de folga do espaçador, e o torque de todos os parafusos. Aí tu torqueia todos os parafusos do motor. Esses parafusos aqui, ó, pelo que eu me lembro, é 48 Nm de força cada um deles. E o espaçador é 10 Nm de força. Aí o espaçador aqui é 10 Nm com a chave específica, né? Tem uma chave específica que o cara bota aqui, daí na cabeça da chave tu bota o torquímetro e gira. E aqui são torques, né? Chave torques. E é basicamente isso. Pra isso não acontecer mais, então, tu tem que fazer isso. É revisar o torque de todos os parafusos, e também o espaçador e o torque dos espaçadores. E aí tu faz isso e, teoricamente, não é mais pra acontecer. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar também, que quando quebrou o parafuso, a primeira coisa que eu fiz foi parar numa casa de parafuso e comprar um na mesma medida daquele ali, mais ou menos a mesma grossura, né? A grosso modo falando. E... Inclusive caiu a porta aqui. Bom, a primeira coisa que eu fiz, então, foi isso, ó. Eu fiz outro parafuso, ó. Mais ou menos do mesmo tamanho do outro. E tentei fazer da mesma medida também, que é... 10 milímetros, mas ele não fica 10 milímetros mesmo. O original, inclusive, era 9.7. E esse aqui é 9.5. Mas assim, ó, parafuso vagabundo, né? Esse parafuso aqui é um metal... Não tem nem perto o mesmo tratamento que o original tem ali. É de aço mesmo, né? E eu vou deixar na moto. Vai ficar como provisório. Caso aconteça de novo uma viagem, alguma coisa do tipo, eu tenho esse cara aqui como um backup, que dá pra eu botar na moto e não ficar... Não passar um aperto ali, não ficar com a moto ou sem andar ou quebrar o quadro, né? Deixo aqui, ó. Deixo dentro do... Dentro da... Embaixo do banco da moto, né? E... Não me preocupo, assim, caso aconteça de novo. Eu tenho ele ali, boto no lugar. Nem que eu aperte com a mão mesmo. Ou se eu tiver uma viagem, provavelmente eu vou levar um alicate, alguma coisa do tipo, né? E deixo aqui de boas, ó. Que aí tu não passa aperto. Bom, isso é um problema que, cara, acontece bastante, né? Nas streets. Então, espero que com esse vídeo tenha conseguido ajudar. Pelo menos dar uma luz pras pessoas. Porque, cara, quando aconteceu de novo comigo eu fiquei meio... Meio puta, assim. Porque, tipo, cara... Como assim, né, velho? Um parafuso... Esse parafuso ele custa 32 reais. Como é que ele vai ficar quebrando seis em seis meses, sabe? Tipo, é... Chega a ser um absurdo. Mas aí... É sempre bom a gente pesquisar a causa das coisas, né? Tentar encontrar o motivo. Não é simplesmente um parafuso vagabundo. O parafuso não é vagabundo. Ele é bom. Só que tem todos esses outros detalhes que ocasionam na quebra dele. E aí, se o cara tem um pouco de entendimento, se o cara vai atrás ou se o mecânico tem entendimento, talvez consiga evitar esse tipo de problema, né? Mas então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. O segundo vídeo que eu faço sobre isso. Espero que dessa vez não volte mais a acontecer. Até porque quando eu for mexer de novo na moto, fazer uma revisão, alguma coisa do tipo, eu vou pedir novamente para revisarem o torque desses parafusos. Beleza? Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.